Até salvagem, até salvagem, até salvagem... Pane Luzia, Pane Luzia, Pane Luzia, Pane Luzia, Pane Luzia, Radojmy, radujmy się, bracia, Radojmy się, siostry, bo nasz Pane Luzia, 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 P A besta vai, a besta vai, a besta vai, a besta vai. A besta vai, a besta vai, a besta vai. Aleluja, 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 a besta vai. A besta vai, a besta vai, a besta vai, a besta vai. Aleluja, 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 aleluja. A besta vai, a besta vai, a besta vai.